Das bandas da categoria Composição. Vem pra cá, gente! Vem aqui, ó. Vamos ficar aqui, ó. Na frente. Vem pra cá. Oi! Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Isso! Pronto. Quinto lugar, então, eu chamo aqui a Suelen Seragusa. Vai entregar o troféu de quinto lugar da categoria Composição. E o quinto lugar, então, da categoria Composição vai ficar, também, São José do Rio Preto. Vai para a banda, Capivaras Kill! Tá aí, recebe aí, da mão da Suelen, o troféu de quinto lugar. Lembrando que o quinto lugar também ganha uma premiação, né, de mil reais. A banda, vem pra cá, banda! Capivaras Kill! Vem comemorar! Isso! Quinto lugar, levando o troféu e, também, mil reais! Beleza, vamos lá, então! Deixa eu chamar aqui, agora, pra entregar o troféu de quarto lugar, Vinícius, o grande produtor da Vinícius. Esse homem aqui, gente, é o seguinte, ele é responsável, ele é o produtor geral do Planeta Rock e, também, do palco. Ele que domando é tudo aqui, Vinícius, não, vai lá e dá umas dúvidas de nós. Fala mais! Fala, porra, Vinícius! Então, vamos lá, então! Entregando o troféu de quarto lugar e vão pra eles que vieram até São José do Rio Preto, viajaram bastante. Então, eu tenho o prazer de chamar do Rio de Janeiro, Dona Penha! Também recebendo o troféu de quarto lugar e, aí, um prêmio de mil reais! Cadê a banda? Banda Dona Penha, vem pra cá! Aí, Dona Penha! Banda Dona Penha! Categoria Composição! É a banda... A música, né? 70 vezes 7! Está aí a banda do Rio de Janeiro! Galera, vem pra cá pra participar! do Planeta Rock! Pronto, deixa eu chamar aqui a Meire Brito com o troféu de terceiro lugar! Deixa a Dona Penha atirar! Pronto, uma salva de palmas pra ele, galera! Isso, Dona Penha! Vieram do Rio de Janeiro participar do Planeta Rock! Parabéns! Ficaram aí com o quarto lugar! Pronto, vem pra cá, ele! Vem pra cá! Troféu aqui, ó! Terceiro lugar! E o terceiro lugar também é mil reais, né, Cleva? Mil reais também! Além do troféu! Troféu bonito! Em terceiro lugar! Categoria Composição, os meninos de Mirasol! Shutdown! Vem pra cá também a banda! Banda Shutdown, Mirasol! Terceiro lugar! Categoria Composição! Então, já deixa eu chamar pra cá o Padre Marcos com o troféu de segundo lugar! Bom, então, já chamo o Padre Marcos aqui com o troféu de segundo lugar! Também o Júnior, vem pra cá, Júnior! Com o troféu de primeiro! Vem cá as duas bandas! Pode vir aqui, ó! Vem aqui! Pronto! Vocês querem ficar virado pra galera ou pro troféu? Pra galera! Então eu vou aqui! Segundo lugar da categoria Composição! Tá bom, só que não aparece como aquele negócio do Marcos ali! E vai levar também dois mil reais! Do ano do Marcos pela tarde! É de São Paulo! Mafalda Morfina! E em primeiro lugar da categoria Composição! Banda Ode Rely de São José do Rio Preto! Vem pra cá as duas bandas! Lembrando que o primeiro lugar da categoria Composição também ganha o prêmio no valor de quatro mil reais! Primeiro... Esqueci até o troféu! Vai receber da mão do Júnior ali o troféu de primeiro lugar! Agora o nome é o Júnior e o Júnior trocava atrás! Parabéns a todas as bandas! Primeiro lugar em categoria Composição! Banda Ode Rely de São José do Rio Preto! Enfim, gente! Encerrado o nosso concurso! Beleza, gente! É o seguinte, olha! Lembrar o pessoal das bandas pra ir lá pra trás, tá bom? Tirar as fotos, dar entrevista! Tem empresa que não acaba mais lá atrás, viu? E é o seguinte, ó! O pessoal que ganhou o prêmio em dinheiro já vai receber o dinheiro lá atrás também, hein? É! Aqui o dinheiro é à vista! Não lembra? Aqui é à vista! Beleza, gente! Maravilha! Parabéns a todas as bandas! A todos os participantes! A todas as bandas, vocês que participaram do concurso de bandas do Planeta Rock 2016! Mas, ô André! Na sua entrevista hoje, lá na Cabo NFM, você disse que tinha uma surpresa pro pessoal do Planeta Rock e do Planeta Rock 2016! Vai ter essa surpresa mesmo? Você vai falar ou você vai deixar mais suspense? Você vai falar? Ele vai falar! Ele vai falar! Ele vai falar! Então vai! É com você! Antes de a gente ter iniciado o show, sabemos que todos estão esperando! Isso! Parabéns pra banda vencedora! Mais uma vez, parabéns à banda OPN! Primeiro lugar em categoria Composição! Beleza! Falou! Valeu! Parabéns! Beleza! Agora sim, gente! O André tem uma surpresa pra vocês pra 2016, hein? Qual que é, André? Gente, eu gostaria de chamar aqui a minha esposa e o meu filho Mais um pouquinho! Não é demais! Vamos lá!